Pois é, minha irmãzinha se foi, mas ficou conosco, porque, minha raúcha querida, estará sempre nos nossos corações, nas nossas mentes, nos nossos ouvidos. Nos lugares mais profundos da nossa sensibilidade, ela estará sempre conosco, querida Gal, querida Gal Costa. Cantar uma música que eu fiz para ela e Maria Bethânia cantarem juntas, quando fizemos os Doces Bárbaros. Cantar uma música que eu fiz para ela e Maria Bethânia cantando. Cantar uma música que eu fiz para ela e Maria Bethânia cantando. Cantar uma música que eu fiz para ela e Maria Bethânia cantando. Cantar uma música que eu fiz para ela e Maria Bethânia cantando. Cantar uma música que eu fiz para ela e Maria Bethânia cantando. Cantar uma música que eu fiz para ela e Maria Bethânia cantando. Cantar uma música que eu fiz para ela e Maria Bethânia cantando. Cantar uma música que eu fiz para ela e Maria Bethânia cantando. Cantar uma música que eu fiz para ela e Maria Bethânia cantando. Lózinha, cadê você? Por que mistério sempre há de pintar por aí? Mistério sempre há de pintar por aí? Que eu, que dois, que dez, que dez milhões, todos iguais Até que nem talvez o mérito assim Se eu sou algo inúpreendível, meu Deus é dó Mistério sempre há de pintar por aí? Não adianta nem me abandonar Nem ficar tão apaixonada que nada Que não sabe nada Que morre afogada por mim Não adianta nem me abandonar Nem ficar tão apaixonada que nada Que não sabe nada Que morre afogada por mim E aí Tchau E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal